Um brinde à nova licenciada da família. Vai, que é cefadista. Vamos dançar e agitar o coração. E bate o pé, e bate a mão. Vamos dançar ao som desta canção. E bate o pé, e bate a mão. Vamos dançar ao som desta canção. Maciara Cream, o novo licor cremoso. A história acabou de começar.